Pessoal, na nossa aula do dia de hoje, a gente vai falar para você a respeito do resultado fiscal do governo central. Esse resultado, que no ano passado teve um déficit primário da ordem de 154 bilhões de reais. O previsto para esse ano é de um rombo de 129 bilhões de reais, o que é um rombo muito grande. Então a primeira coisa é a gente lembrar alguns conceitos fundamentais a respeito do tema. Primeiro, quando nós estamos falando de fiscal, o que é que nós estamos falando, professor? Nós estamos falando basicamente do gasto do governo e do outro lado da sua principal fonte de receita, que é a tributação. A tributação, que é composta de impostos, taxas e contribuições. Sendo assim, se a gente entende que fiscal é gasto e receita, fundamentalmente de tributos, a pergunta é, como é que eu posso mensurar o resultado do setor público? Para isso, pessoal, a gente tem que ir para o quadro tentar entender essa questão. Então vem para cá. Então, primeiro, nós estamos falando aqui a respeito do resultado fiscal, lembrando que resultado fiscal diz sempre respeito ao gasto público e à tributação, que é lá a principal fonte de receita do governo. Dito isso, nós temos algo que nós chamamos, em economia, de resultado do setor público. E esse resultado do setor público, ele pode ser medido de três formas diferentes. O primeiro lá é o chamado resultado nominal. O resultado nominal, ele é igual à diferença entre toda a receita e toda a despesa pública. Inclusas aqui, nessa receita e nessa despesa, toda a receita e despesa não financeira e a despesa e a despesa e receita financeira. Então vamos ver se a gente consegue entender. Primeiro, resultado fiscal diz respeito ao gasto público e à tributação. Entendido aqui, tributação como a principal fonte de receita do governo. Como é que a gente mensura esse resultado do governo? Nós chamamos isso de resultado do setor público. O resultado do setor público, no entanto, ele pode ser medido de três formas diferentes. A primeira dessas formas é o chamado resultado nominal. O resultado nominal é a diferença entre toda a receita e toda a despesa. Inclusas aqui, a receita e a despesa não financeira e a financeira. Um exemplo de receita não financeira. Os tributos. Exemplo de uma despesa não financeira. O pagamento do funcionalismo público. Exemplo de uma receita financeira. Aquela que, por exemplo, é obtida. Quando o governo tem lá lucros e dividendos, que são obtidos a partir das aplicações realizadas pelo tesouro. Exemplo de uma despesa financeira. Quando o governo faz, por exemplo, o pagamento do principal e dos juros da dívida pública. Óbvio que a maioria da receita e da despesa, ela se concentra na despesa e na receita não financeira. Então, nesse caso aqui, nós temos um elemento chave. Bom, dito isso, quando nós analisamos o resultado nominal do Brasil, desde sempre, ou seja, na história recente do Brasil, o Brasil é um país deficitário. Ou seja, nós temos lá que a nossa receita, ela é menor do que a nossa despesa. Tudo bem? A palavra déficit significa resultado negativo. Nesse caso, quando a receita é menor do que a despesa. Qual é o problema de uma economia deficitária? É que, à medida que eu tenho o déficit, isso vai se acumulando na forma de endividamento. E esse endividamento tem uma pressão sobre a relação dívida-PIB, que é quanto o país deve em relação ao seu produto interno bruto. Bacana? Essa maneira, no entanto, aqui é apenas uma maneira. Nós temos uma segunda maneira chamada resultado operacional. Então, vamos lá para ele. Uma segunda forma de mensurar o resultado do governo é o chamado resultado operacional. Então, vamos ver como é que ele se organiza. Resultado operacional. O resultado operacional é igual ao resultado nominal menos delta, letra grega para variação, menos a variação da inflação, menos a variação cambial. Então, vamos ver se a gente consegue entender isso aqui. Resultado operacional é igual ao resultado nominal. Nós acabamos de aprender que o resultado nominal é igual à diferença entre toda a receita e a despesa financeira e não financeira. Então, eu tenho que resultado operacional é igual ao resultado nominal menos delta, letra grega para variação, menos a variação da inflação, então o quanto houve do aumento do nível de preço da economia durante um determinado período de tempo, menos a variação cambial. E aí a pergunta é, professor, por que o resultado operacional foi criado? Na década de 1980, nós vivemos um quadro que beirou a hiperinflação. A inflação, por exemplo, chegou a 84% ao mês durante o governo Sarney. Qual era o problema? É que a inflação, então, ela distorce os números do resultado nominal, porque o resultado nominal está levando em consideração a inflação. Mas como é que eu obtenho um número real para a economia? Eu tenho que tirar a variação da inflação. E aí o governo brasileiro propôs, o Fundo Monetário Internacional aceitou, a criação do resultado operacional, que é igual ao resultado nominal, menos a variação da inflação. Então eu tenho uma noção exata se o governo está deficitário, se ele tem uma despesa maior que a receita, ou se, eventualmente, ele está superavitário, tem uma receita maior que a despesa. Só que aí qual era o problema? É que boa parte da dívida brasileira estava em dólar. E aí qualquer variação no câmbio, que é o preço da moeda externa, alterava o volume da dívida no Brasil. O que o Brasil fez, então? Excluiu também a variação cambial, para eu ter uma noção exata do resultado. Então, o resultado operacional é igual ao resultado nominal, menos a variação da inflação, menos a variação cambial. Com o passar do tempo, esse conceito passou a não ser mais utilizado. Primeiro porque a inflação, desde 1994, é uma inflação considerada baixa. Para esse nosso ano de 2017, por exemplo, nós temos uma inflação prevista de 4,3%. Por um outro lado, o Brasil reduziu, e muito, a sua dívida em dólar. E, portanto, a variação cambial já não tem uma importância tão grande no que diz respeito ao resultado do setor público. Daí nós temos um outro conceito, que é o conceito do resultado primário. O resultado primário, pessoal, ele é igual ao nosso resultado operacional, menos os juros da dívida. Na verdade, ele é menos o principal e os juros da dívida pública. Ou seja, o serviço da dívida pública. Então, eu pego lá o resultado operacional e tiro o pagamento do principal e dos juros. Por que isso é importante, professor? Porque observe que, muitas vezes, o resultado nominal, que foi aquele primeiro que nós aprendemos, ele é ruim, ele é deficitário, como consequência de uma série de empréstimos que o Brasil pegou lá atrás. E que, portanto, não é que o governo brasileiro esteja gastando muito no momento presente. É que ele está pagando a dívida contraída no passado. Então, o resultado nominal, ele tem um problema. Porque ele traz consigo a dívida passada. Quando eu pego o resultado primário e eu tiro o serviço da dívida, que são o pagamento do principal da dívida e mais os juros, representados simplesmente aqui por juros, eu consigo verificar se, no momento presente, o governo está tendo responsabilidade fiscal. Ou seja, se ele está tendo uma receita superior à despesa. Porque se, do ponto de vista primário, no momento atual, o governo tiver um superávit, uma receita maior que a despesa, eu, pouco a pouco, vou diminuindo o déficit nominal, diminuindo o volume de endividamento e diminuindo a relação dívida-PIB. Pois bem, de 1999 até o ano de 2014, o Brasil manteve lá o chamado superávit primário. Ou seja, excluindo-se o pagamento do serviço da dívida, o Brasil tinha uma receita pública que era maior do que a despesa pública. Quando isso ocorre, há uma tendência de redução do déficit nominal e também do endividamento. Então, vamos ver aqui. O resultado primário é igual ao resultado operacional menos o serviço da dívida. De 1999, governo Fernando Henrique, até 2014, governo Dilma, o Brasil manteve um superávit primário. O que é o superávit? É quando o governo tem uma receita que é maior do que a despesa. Se a receita é maior do que a despesa sob o ponto de vista primário, isso vai contribuir para diminuir o déficit nominal e, ao mesmo tempo, reduzir o endividamento a longo prazo e, tendencialmente, reduzir a relação dívida-PIB, quanto o país deve em relação ao seu produto interno bruto. Bom, professor, então qual é o problema no momento atual? O problema no momento atual é que nós observamos que, a partir de 2014, o Brasil começou a apresentar déficit primário. Ou seja, mesmo excluindo o serviço da dívida, o Brasil tem um gasto superior à sua receita. E isso tende a aumentar o déficit nominal, o endividamento e a relação dívida-PIB. Então, vamos lá. Apagando aqui para nós colocarmos onde é que está o problema. Então, qual é o problema? O problema é que, a partir de 2015, o Brasil apresenta um déficit primário. esse déficit primário vai colocar lá uma despesa maior do que a receita já excluída aqui o serviço da dívida. Qual é, então, a tendência? A tendência é de nós termos um aumento do déficit nominal, um aumento do endividamento e um aumento da relação dívida-PIB, que é quanto o país deve em relação ao seu produto interno bruto. Bom, uma vez verificada, então, que o Brasil tem um déficit primário, a grande questão é a gente tentar entender onde é que estão as causas desse déficit. Quando nós analisamos as finanças públicas, da mesma forma que nós analisamos as finanças privadas, as minhas finanças ou as suas finanças, observe que, quando eu estou numa condição de déficit, quando eu tenho um gasto maior do que a minha receita, isso pode ter origem em três questões fundamentais. Primeiro, ou eu exagerei muito no gasto, ou a minha receita caiu, a minha renda caiu, ou ambos ocorreram. Então, no caso brasileiro, a gente pode observar que o gasto público, ele não explodiu ao longo dos últimos três ou quatro anos. Mas, a gente teve uma grande frustração de receita. E essa frustração de receita, ela acontece basicamente pelo quê? Primeiro, porque o nível da atividade econômica no Brasil caiu. Ou seja, o tamanho do PIB vem em declínio desde 2014. Vamos lembrar, em 2014, o PIB cresceu 0,1. Em 2015... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concurso. Nós, aqui do Lá Concurso, preparamos um super curso online, ponto a ponto digital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017. Com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e, principalmente, com um projeto pedagógico diferenciado, chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Ah, já ia esquecendo, você quer o material de apoio, o PDF que o professor está utilizando nessa aula, então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Está certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no LAC Concursos. Fui, tchau. Clique lá.